Não diga jamais como é que és, como amanhã poderá comer Nem pense saber como há de ser, prospero que o é Pois nem o bater ampliabado da mosca em mar Se lutar veloz assim, se lutar veloz assim Trótos é on, me bokeh má, sei só ti vinheta e avión Met andra idón, avión o sombramon esse tai O que irá garo, deta lyfter yurundu i ál Ótos há metastasis, ótos há metastasis Não diga jamais como é que és, como amanhã poderá Se lutar veloz assim, se lutar veloz assim O que irá garo, deta lyfter yurundu i ál Ótos há metastasis, ótos há metastasis O que irá garo, deta lyfter yurundu i ál Ótos há metastasis, ótos há metastasis O que irá garo, deta lyfter yurundu i ál Os ametas nascis, os ametas nascis 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 Os ametas nascis